Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Meu nome é Jonathan Nuva-Kifeline e hoje trago a vocês um vídeo referente a instrumentos para a observação do vento. Os ventos sempre estiveram presentes no planeta Terra. O homem demorou até conseguir entendê-los e conseguir utilizá-los em benefício próprio. Uma das primeiras maneiras que o ser humano desenvolveu para o uso do vento foram os moinhos. Eles são utilizados desde a antiguidade para aproveitar a energia do vento, para bombear água e também para moer grãos. Conforme a evolução tecnológica, a humanidade passou a sentir necessidade de quantificar o vento. Mas antes de pensar em quantificar, vamos entender um pouco sobre como os ventos se formam. Na prática, quando uma massa de ar se aquece, ela sobe por conta da sua densidade que diminui. Seu lugar é tomado pelas massas de ar frio que descem por possuem maior densidade. Sabendo que a temperatura terrestre é uma das principais influenciadoras para a criação de vento, passou-se a olhar então para o potencial de energia gerada no Sol e quanto de energia isso produz na forma de vento para o ser humano. Foi então concluído que cerca de 2% de toda a energia solar absorvida pela Terra, no final acaba sendo convertida em energia cinética para os ventos. Agora vamos falar um pouco sobre alguns dos equipamentos construídos para medir o vento. O primeiro desses equipamentos é o catavento de Wilde. Esse equipamento simples dá a direção do vento através de uma pá móvel que se posiciona de acordo com o vento. Embaixo dessa pá existem 4 varitas que indicam os pontos cardeais, assim podendo concluir a direção do vento naquele momento. Na parte superior desse equipamento existe uma placa metálica que se inclina de acordo com a velocidade do vento. Isso permite que seja feita uma análise da velocidade do vento naquele momento de uma forma rudimentar. O segundo equipamento é o animômetro de contato. Ele é responsável por captar a velocidade do vento e transformar isso em dados eletrônicos, ou seja, dados que vão direto para um software ou para um banco de dados. Dessa forma, qualquer empresa ou qualquer um que tenha interesse em processar esses dados vai ter acesso a isso de uma maneira mais fácil. O terceiro equipamento da nossa lista é o anemômetro totalizador. Esse equipamento capta a distância percorrida pelo vento na forma de quilômetros. Então, para fazer a sua leitura, é similar à leitura da quilometragem de um carro. Você olha a quilometragem que tinha antes do momento de interesse e ao final do momento de interesse. E divide essa diferença das distâncias pelo tempo de intervalo. Dessa forma, será adquirida a velocidade média do vento no período em questão. Por fim, o último equipamento é o anemógrafo universal. Esse equipamento é o mais completo, portanto, ele é o mais utilizado nas estações meteorológicas. Ele vai registrar tanto a velocidade do vento quanto a direção do vento ao mesmo tempo. Diferente dos equipamentos que foram mostrados anteriormente no vídeo, que são equipamentos fixos, existem também equipamentos que são portáteis, que qualquer profissional pode adquirir em lojas comuns. Esse equipamento possui um display onde mostra os dados de velocidade do vento e temperatura no momento do seu uso, ao vivo, no campo. Porém, quando se trata de um estudo meteorológico, todo cuidado é pouco. E eu vou deixar aqui com vocês um vídeo de como não deve ser utilizado um equipamento portátil. Neste vídeo, podemos ver um meteorologista usando um equipamento portátil para tentar adquirir dados do furacão Irma. O furacão Irma atingiu a costa dos Estados Unidos em 2017, um furacão de categoria 5 que atingiu rajadas de até 298 km por hora. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até mais!